Se alguém quer entender essa questão do preço dos combustíveis, tem que prestar atenção em duas coisas que foram feitas depois do golpe contra a Dilma. A primeira foi adotada pelo Michel Temer, a política de paridade de preços da Petrobras. Ou seja, o preço dos combustíveis no Brasil passou a acompanhar o preço internacional. Com isso, aumentou violentamente o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e da gasolina. E isso tudo, naquela época do Michel Temer, redundou numa greve de mais de 10 dias dos caminhoneiros, parando a economia brasileira. Ganhou Bolsonaro, ele continuou com essa mesma política, porque o objetivo dele era maximizar os lucros da Petrobras. E olha, esse ano passado, 2022, a Petrobras foi a segunda maior empresa em distribuição de lucros no mundo. Segundo lugar, chegando nas vésperas da eleição de 2022, o Bolsonaro viu que ia perder e adotou uma medida populista. Uma medida que não resolveu o problema do preço dos combustíveis, mas diminuiu os impostos sobre os combustíveis, quebrando a arrecadação do governo brasileiro. Essa medida do Bolsonaro, ela retirou bilhões de reais de arrecadação, sem reduzir os extraordinários lucros da Petrobras. Então, agora, o que a gente está fazendo? No governo Lula, nós temos que resolver dois problemas. Não podemos aumentar de novo o preço dos combustíveis, de forma abrupta, e, ao mesmo tempo, temos que garantir a arrecadação do governo, para poder pagar o Bolsa Família, para poder investir na educação, investir na saúde, para garantir que o Estado brasileiro atenda a população que mais precisa. Então, o que foi feito? O Haddad achou uma fórmula de garantir o mínimo possível de impacto na inflação. Então, o que aconteceu? Ele restituiu o imposto sobre a gasolina, não vai ser cobrado o imposto sobre o óleo diesel, não vai ser cobrado o imposto sobre o gás de cozinha, mas vai ser cobrado apenas sobre a gasolina, que, na maior parte das vezes, é consumida por pessoas que têm uma renda maior. E, além do que, é poluente. Esse aumento de R$0,47 no litro de gasolina vai ser reduzido, porque, da mesma forma, a Petrobras decidiu reduzir o preço da gasolina. Reduziu em R$0,13. Isso aí, claramente, tem algum impacto no preço. Mas, por outro lado, o que acontece? Aumenta a arrecadação. E aumenta a arrecadação de forma a que os juros possam ser reduzidos na economia brasileira. E, consequentemente, a gente possa retomar o crescimento econômico, a gente possa fazer com que as empresas façam novos investimentos e gerem mais emprego, melhorando a economia como um todo. Então, essa decisão do governo baixar o preço da gasolina lá na Petrobras e, ao mesmo tempo, voltar com um imposto menor do que era cobrado antes do Bolsonaro, essa decisão é a decisão mais equilibrada que teve. Logicamente, os bolsonaristas vão fazer campanha dizendo que vai aumentar, que vai aumentar, criando terror. Mas o que nós estamos fazendo é a melhor gestão possível na economia. Agora, em abril, finalmente o governo vai assumir o controle do Conselho de Administração da Petrobras. Porque, até agora, a maioria do Conselho é de bolsonaristas e a maioria dos diretores da Petrobras também é de bolsonaristas. Em abril, vão ser trocados. E aí nós vamos rever a política de paridade de preços da Petrobras. E vamos demonstrar que o preço do combustível no Brasil está acima do padrão internacional e pode ser bastante reduzido porque o custo de produção da Petrobras é bem mais baixo. Então, nós vamos fazer uma política de preço dos combustíveis de acordo com o interesse do povo brasileiro. Você pode ter certeza. Essa decisão do governo foi a decisão correta. A decisão que garante recursos para o governo continuar funcionando, continuar atendendo o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente ter recursos, ter condições de evitar um aumento da inflação. Veja bem. A partir de maio, o governo aumenta o salário mínimo, o governo volta a reduzir o imposto de renda depois de sete anos sem reajuste na tabela do imposto de renda. Vão ter isenção para quem ganha até R$2.640. Vai ser uma redução muito importante no imposto de renda e, portanto, na arrecadação. E vamos também ter aí a volta do Bolsa Família. O Bolsa Família vai ser muito melhorado. Você preste atenção nessas coisas. O governo precisa arrecadar para atender o povo brasileiro. E nós vamos atender. Vamos atender os mais pobres, vamos atender a classe média para que todos melhorem de vida. Essa é a nossa luta. É a luta do presidente Lula.